29 29 No restaurante 1 No restaurante 1 A mesa está livre? A mesa está livre? A emenda, por favor? A emenda, por favor? O que é que me recomenda? O que é que me recomenda? Eu queria uma cerveja. Eu queria uma cerveja. Eu queria uma água mineral. Eu queria uma água mineral. Eu queria um sumo de laranja. Eu queria um sumo de laranja. Eu queria um café. Eu queria um café. Eu queria um café com leite. Eu queria um café com leite. Com açúcar, por favor? Com açúcar, por favor? Eu queria um chá. Eu queria um chá. Eu queria um chá com limão. Eu queria um chá com limão. Eu queria um chá com leite. Eu queria um chá com leite. Tem cigarros? Tem cigarros? Tem um cinzeiro? Tem um cinzeiro? Tem lume? Tem lume? Falta-me um garfo. Falta-me um garfo. Falta-me uma faca. Falta-me uma faca. Falta-me uma colher. Falta-me uma colher.